Olá, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, concederam entrevista coletiva à imprensa. O ministro da Justiça afirmou que o diálogo faz parte da democracia. Eu e o ministro secretário-geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, vamos expressar antes de vocês fazerem as naturais perguntas, alguns pontos que são afirmadores da posição do governo acerca das manifestações que ocorreram nesses últimos dias. Em primeiro lugar, o governo ressalta que o Brasil assistiu hoje e nos últimos dias manifestações que, tirante alguns poucos incidentes, foram manifestações realizadas dentro da ordem democrática, dentro de padrões de legalidade e com o mais absoluto respeito às autoridades. E, por esta razão, esta situação de realização destas manifestações, apenas confirmo que o Brasil vive um Estado democrático, um Estado que admite a divergência, que admite a existência de opiniões contrárias e que, de fato, está muito longe de qualquer alternativa golpista. Acredito que, sem sombra de dúvida, portanto, um país que demorou tantos anos para conquistar a sua democracia e hoje tem os princípios democráticos claramente afirmados na sua Constituição, assegura e continuará a assegurar a todos os brasileiros e brasileiras a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião, desde que, claro, a lei seja respeitada e a ordem pública também o seja. Então, portanto, o Brasil está muito longe de golpismos. A expressão efetiva da manifestação democrática de hoje e de todas as outras que aconteceram ao longo desses dias revelam claramente isto. Em segundo lugar, é importante observar que o governo governo está atento e revela a disposição que sempre teve de ouvir as vozes das ruas, as manifestações de brasileiros e de brasileiras. E sempre estará aberto ao diálogo. Não há democracia sem diálogo. Não há democracia sem tolerância de posições divergentes. Faz parte do ser democrático o respeito a quem não pensa como se gostaria que se expressasse. Faz parte do ser democrático o diálogo e a busca permanente da construção de convergências. O Brasil é um estado democrático, o governo respeita o diálogo, respeita as divergências, defende que com tolerância as pessoas dialoguem consigo e entre si, justamente para que nós possamos encontrar o melhor caminho, a melhor alternativa para todo o país, para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. E dentro deste contexto, é importante ter claro que, seja nas manifestações que ocorreram na última sexta-feira, seja nas manifestações que ocorreram hoje, há um ponto de identidade. É justamente o desejo de todos os brasileiros de combate firme e rigoroso à corrupção e à impunidade. Parece claro que, hoje, em todo o país, por força de tudo aquilo que foi investigado e daquilo que vem sendo colocado pelos órgãos e pelas instituições que têm a missão de investigar, que é necessário dar continuidade permanente a essas investigações, que é necessário punir quem tem que ser punido e é necessário dotar ao Estado brasileiro de mecanismos que possam efetivamente torná-lo mais capacitado para evitar que situações dessa natureza ocorram e para propiciar que, quando elas ocorram, isso possa ser objeto de ações rigorosas e rápidas na perspectiva da apuração e respeitado o contraditório e a ampla defesa de punição. É por isso que o governo, que tem uma clara postura de combate à corrupção, é por isso que o governo, que ao longo desses últimos tempos tem criado mecanismos que propiciam a investigação com autonomia e respeito às instituições que têm a missão de fazê-la. Irá, nos próximos dias, anunciar algo que já era uma promessa eleitoral da presidenta Dilma Rousseff, que é um conjunto de medidas de combate à corrupção e à impunidade. Nos próximos dias, essas medidas serão anunciadas e é importante que se frise que a postura do governo é que as suas ações nessa área não se encerrem com o anúncio dessas medidas. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos a ouvir propostas, seja de quem defende o atual governo, seja de quem o critica. A presidenta Dilma Rousseff governa para todos os brasileiros, não só para aqueles que a elegeram, mas governa para todos. E, portanto, o diálogo está aberto a todos para que apresentem propostas, para que encaminhem sugestões, para que façam as suas devidas manifestações na perspectiva de contribuir com a criação de novas medidas, além destas que serão anunciadas pelo governo nos próximos dias. Também quero frisar que nos parece indiscutível que a atual conjuntura aponta para uma necessária mudança do nosso sistema político eleitoral. Na nossa avaliação, é um sistema político anacrônico que ainda temos nos dias de hoje, que constitui a porta de entrada principal para a corrupção no país. É necessário, então, mudá-lo através de uma ampla reforma política, reforma que seja construída através do diálogo, reforma que seja lastreada no ouvir da sociedade, para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção. E é nessa perspectiva que achamos também, além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros. Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário fechar imediatamente esta porta, independentemente do debate que deve existir, do diálogo que deve construir um novo sistema político para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. portanto, o governo ressalta o caráter democrático das manifestações, realizadas com respeito à ordem e à legislação em vigor, que expressou a livre manifestação de brasileiros que podem criticar ou apoiar o atual governo. Também ressalta a necessidade de aprofundarmos as medidas políticas de combate à corrupção, seja através de medidas que serão lançadas nos próximos dias pela Presidente da República, atendendo a uma promessa eleitoral, seja ouvindo a sociedade, dialogando com a sociedade naquilo que puder ser apresentado de novo. E, finalmente, é necessário uma reforma política que feche as portas de um sistema anacrônico à corrupção e que vede, terminantemente, a possibilidade de financiamento empresarial das campanhas eleitorais. O ministro Miguel Rosseto. As manifestações ocorridas hoje são manifestações onde majoritariamente participaram setores críticos, setores da sociedade críticos ao governo. E, seguramente, essa participação, ela aparece nessas manifestações, seguramente, majoritariamente também, eleitores que não votaram na presidenta Dilma Rousseff. As manifestações contrárias ou favoráveis aos governos ou ao governo são legítimas. O que não é legítimo, o que não é aceitável e o que deve ser condenado é o golpismo, a intolerância, o impeachment infundado que agride a democracia, a violência. O que não é aceitável são manifestações, como, infelizmente, nós vimos, embora isoladas, que diziam fora Supremo Tribunal Federal e coisas desse tipo. A sociedade brasileira e a consciência democrática brasileira há de rejeitar este tipo de manifestação antidemocrática. Aqui não há nenhuma crítica ao governo da presidenta Dilma. Aqui há uma agressão à democracia, o que é intolerável. Os ajustes e as manifestações que nós percebemos, tanto no dia 13, especialmente no dia 13, dão conta da necessidade, e o governo assim reconhece, de ampliarmos o diálogo entre o conjunto de medidas que estamos desenvolvendo para arrumarmos as contas públicas do governo. O fato é que, diferente do que imaginávamos, a economia brasileira chega, no final de 2014, abaixo do que nós esperávamos, o crescimento da economia abaixo do que nós esperávamos em 2014. Todos nós temos, o governo em especial, a responsabilidade de sustentar um padrão de economia em crescimento, capaz de gerar empregos e renda, e essa é a prioridade da presidenta Dilma Rousseff. Para isso, o governo tomou a iniciativa de apresentar um conjunto de medidas, todas elas, com o objetivo de arrumar as contas públicas num período rápido, de tal forma a também rapidamente retomarmos um ambiente de crescimento econômico, geração de emprego e renda, e preservação dos grandes programas sociais que criaram este país mais igualitário. Algumas dessas medidas provocam descontentamento em alguns setores da sociedade brasileira. O que nós estamos dizendo aqui é que nós estamos renovando todo o ambiente de diálogo de tal forma que nós possamos qualificar essas medidas que são importantes e necessárias para o nosso país, num amplo diálogo com a representação da sociedade. O exemplo que nos parece positivo foi desenvolvido quando da definição do imposto de renda, a partir da iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, em diálogo com as lideranças congressuais, o governo consegue responder à necessidade de receitas, ao mesmo tempo que assegura a correção da tabela do imposto de renda para as faixas, para as menores faixas de renda, em 6,5%. Esse é um exemplo positivo de como é possível, através de um diálogo, responsável, porque todos são responsáveis pelo equilíbrio das contas públicas, pelo dinamismo da nossa economia, construir esta agenda que estamos fazendo. Portanto, o governo reafirma aqui a sua disposição ao diálogo, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade, a importância dessas medidas para que o país possa, num prazo muito curto, o nosso país retomar uma boa estratégia de crescimento econômico com emprego e renda. Portanto, é isso que nós retiramos das manifestações, especialmente da do dia 13, e é com este ambiente que nós abriremos a semana. Com as medidas anunciadas e que serão anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff, em relação ao combate à corrupção, sem tréguas e à impunidade, e ao mesmo tempo uma agenda de diálogo, de tal forma que nós possamos aprovar, num prazo curto, porque é importante, e da forma mais ampla possível, as medidas de ajuste necessárias ao nosso país. Muito obrigado. Então, estamos aqui abertos às perguntas dos senhores e senhoras. Ministro, é a Andréia do jornal Valor Econômico. O senhor está defendendo a reforma política, o presidente Dilma falou muito disso durante a campanha também. Agora, infelizmente, o governo está em pé de guerra com o Congresso, o presidente do Senado está devolvendo a medida provisória, o presidente da Câmara disse que não faz interlocução com todos os ministros da articulação política. Como do outro lado aqui da rua, o Supremo Tribunal Federal está há um ano para julgar a questão do financiamento também de campanha. Vocês acham que tem clima institucional, tem estabilidade para avançar o debate sobre a reforma política? Há um momento em que nós temos que ser maiores do que as nossas divergências. Há um momento em que nós temos que pensar na sociedade e no Estado brasileiro. É evidente que a sociedade brasileira clama por combate à corrupção. E é evidente que é necessário que nós tenhamos que ter uma reforma política. Para isso é necessário dialogar. Para isso é necessário sentarmos aliados e até mesmo a oposição, junto com a sociedade, para que nós possamos construir uma alternativa que efetivamente atenda à expectativa de todos os brasileiros e brasileiras. Então, portanto, nesta hora, lhe digo, nós temos que enfrentar aqueles que querem o quanto pior, melhor. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. O brasileiro, a brasileira, querem um país melhor para todos. E o compromisso do nosso governo é governar para 200 milhões de brasileiros, para aqueles que nos elegeram e também para aqueles que não nos elegeram. Para aqueles que nos aplaudem e também para aqueles que nos criticam. E hoje nós vemos com muita clareza a necessidade de termos um amplo diálogo com as forças políticas que têm acento no Congresso Nacional, com as forças vivas da sociedade, para que nós possamos construir uma política clara, firme de combate à corrupção e de reforma política. Eu tenho certeza que os líderes brasileiros, sejam eles líderes políticos, sejam eles líderes da sociedade civil, têm maturidade suficiente para que, nesta hora, nós saibamos construir o que é melhor para o país. Ministro Cardoso, ministro Rosseto, Gerson Camarote, da Globo News. O ministro Cardoso fala que é preciso estar atento ao que fala esse protesto no dia de hoje. O ministro Rosseto diz que esse protesto é de um contingente que não votou na presidente Dilma Rousseff e, independente disso, o governo estava monitorando. Eu pergunto, primeiro, se houve surpresa com o contingente que foi a rua, esse contingente foi hoje a rua, as ruas do país nessa onda de protestos. E, segundo, é possível ficar restrito a essa insatisfação a só os eleitores da oposição ou se essa é uma insatisfação maior, se o governo tem essa consciência que essa onda de protestos demonstra uma insatisfação que não fica só a partidos políticos, porque na segunda-feira se falou em terceiro turno aqui no Palácio Planalto. Queria uma avaliação dos senhores sobre isso. É uma surpresa, uma dinâmica eleitoral muito próxima da memória das pessoas. Nós saímos de uma eleição muito polarizada há quatro meses, cinco meses atrás e há uma memória política. Obviamente que a grande participação das manifestações de hoje, elas são de eleitores que não votaram na presidenta Dilma. Nós acompanhamos isso. O dado positivo é que, de novo, são manifestações pacíficas, sem violência e fazem par do processo democrático. Nós estamos atentos, nós estamos acolhendo. Na nossa opinião, o ministério Eduardo fez referência a uma expectativa da sociedade brasileira de ampliação do combate à corrupção. Nós nos somamos a isso. O presidente Dilma tem sistematicamente anunciado a sua indignação, ela acompanha a indignação do povo brasileiro. Todas as medidas estão sendo tomadas. Afastamento dos diretores envolvidos, criação das melhores condições para que a Polícia Federal possa trabalhar com eficiência e está fazendo em relação à operação Lava Jato em tantas outras operações. A amplitude do espaço de participação de operação do Ministério Público Federal com absoluta autonomia. A confiança que nós temos no Supremo Tribunal Federal, que hoje tem a responsabilidade do julgamento desses casos. É evidente que há uma inquietude na população, nós compreendemos, porque há um tempo, num processo democrático, entre a acusação feita e o julgamento realizado. E nós estamos exatamente vivendo este tempo, entre as acusações que são feitas e o tempo que a Justiça necessita para julgar de forma adequada esses casos. Nós estamos tomando todas as iniciativas em relação a esta agenda, como aqui foi manifestado. Eu quero só voltar rapidamente ao tema, se me permite, aqui na reforma política também. As duas grandes coalizões da sociedade civil que lideram o debate da reforma política têm como ponto comum o fim do financiamento empresarial. Tanto a coalizão democrática, que articula mais de 100 entidades lideradas pela CNBB e a OAB, que recentemente fizeram manifestações aqui no Congresso, têm como tema central e entendem como tema central da reforma o fim do financiamento empresarial. Toda a coalizão, a outra coalizão do plebiscito, da constituinte, que reúne também centenas de organizações, têm como ponto central o entendimento democrático de fim do financiamento empresarial aos partidos e às eleições. Me parece que se forma um grande consenso na sociedade brasileira a partir da experiência que todos nós aprendemos dos mecanismos corruptores autorizados pelo financiamento empresarial a partidos e às eleições, que é muito claro. E eu penso que é esta consciência que migra para dentro do Congresso Nacional e migra também para o Supremo Tribunal Federal. Uma expectativa muito grande em relação à manifestação de voto do ministro Gilmar, em relação a este tema. Nós achamos, portanto, que ao mesmo tempo que a sociedade corretamente aguarda com expectativa o julgamento deste processo e com absoluta confiança na qualidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal, também, por outro lado, a sociedade espera que sejam votadas normas que definitivamente interrompam este processo. E para interrompermos, em definitiva, este processo, a exemplo de outras nações, é fundamental a proibição do financiamento empresarial para partidos e eleições. Me parece que este é o grande salto, é o grande aprendizado que o Brasil deverá fazer e todos nós temos expectativa, frente à amplitude dessa visão, que ainda neste ano nós poderemos encerrar 2015 com essa votação, que inaugura um outro ambiente político no nosso país, com eleições mais austeras, com um debate político mais qualificado, com maior participação da sociedade, enfim, qualificando a representação política no nosso país. Essa é a nossa confiança e essa é a nossa, obviamente, orientação da presidente Dilma para que nós possamos animar, estimular esta agenda tão importante. Olá, ministros. Luciana Lima, eu sou do portal IG. Os senhores estiveram com a presidente Dilma hoje, durante a tarde. Eu gostaria de saber como que ela percebeu essa reação das ruas, como que ela recebeu essa manifestação que teve um volume, que levou bastante pessoas às ruas. E, além disso, eu gostaria de saber o seguinte, essas medidas antes de corrupção, elas foram anunciadas na campanha, quer dizer, já há seis meses aí que essas medidas já estão sendo estudadas pelo governo. O que falta para fechar isso? Por que essas medidas ainda não foram enviadas ao Congresso? Isso já poderia estar sendo discutido e talvez até evitado conflitos maiores. Veja, eu acho importante frisar que essa posição que nós estamos expressando em nome do governo capta a percepção da presidenta da República e o seu posicionamento. Então, nesse momento, quando eu e o ministro Miguel Rousseff estamos falando, esta fala é do governo a partir da firme orientação da presidenta da República, que tem, portanto, este posicionamento e esta avaliação. Em segundo lugar, durante a campanha eleitoral foram anunciados alguns eixos de medidas que, obviamente, foram colocadas como compromisso de campanha. Os textos legislativos, os textos normativos e questões que circundam a estas situações tinham que ser discutidos pelo novo governo, ou seja, pelo novo conjunto de ministros que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2015. Se você observar, nós estamos em março, início deste segundo mandato. No seu discurso de posse, sua excelência, a presidenta da República anunciou que essas medidas seriam enviadas até seis meses da data da sua posse. Muito antes desse prazo, nós vamos encaminhá-las. São textos legislativos alguns complexos que exigem análise jurídica, inclusive do ponto de vista da sua constitucionalidade. Quando for necessário, nós proponemos, inclusive, emendas constitucionais para que possa haver uma adaptação das medidas propostas. E existem textos legislativos que estão no Congresso Nacional, que exigiam uma leitura muito clara dos seus textos para que nós pudéssemos verificar se modificações seriam necessárias para o aperfeiçoamento daquilo que está colocado. Há questões que exigem uma pactuação entre poderes distintos, uma vez que o Executivo não tem competência constitucional para tomar ações em alguns dos pontos tocados. Então, portanto, exigiu não só uma proposta elaborada em conjunto pelo Ministério da Justiça, pela Casa Civil, pela AGU, pela Advocacia Geral da União e pela Controladoria Geral da União, mas exigiu ainda todo um debate de aperfeiçoamento técnico redacional das medidas. São medidas anunciadas, aprofundadas, mas estudadas à luz daquilo que pode ser feito em face da nossa Constituição. Daí o porquê, de 1º de janeiro até hoje, num lapso de tempo muito curto, elas foram formatadas e, nos próximos dias, serão anunciadas e encaminhadas ao Congresso Nacional. Boa noite, ministro. Galton Cedo, SBT. O Ministério da Justiça publicou nas redes sociais uma frase que teve uma repercussão negativa, que é uma mensagem contra o discurso de ódio, diz que o discurso de ódio não gera mudanças. Como que o senhor analisa essa repercussão? É um texto, que me parece que colocaram no Facebook do Ministério, que tinha a ideia de nós sermos contrários ao discurso de ódio. Como ele estava implicando em uma polêmica, eu já mandei tirá-lo. Claro, eu acho que nessa hora nós temos que buscar convergências. Eu reitero que democracia exige tolerância. Democracia exige que pessoas divirjam dentro de um espírito de fraternidade, por mais antagônicos que sejam nas suas posturas. E, portanto, eu sou contra qualquer discurso de ódio. Não há nenhuma aplausa a esse tipo de coisa. Mas, para evitar qualquer tipo de polêmica, numa hora em que nós queremos convergências, ao ser cientificado de que esse texto, uma análise contra o discurso de ódio havia sido colocado no Facebook do Ministério, eu mandei de imediato que fosse retirado. Boa tarde, ministro. Cristina Lemos, da TV Record. Boa tarde, ministro Rosseto. O episódio de hoje marcou também as imagens das televisões e quase todas as cidades mostram algo muito chocante e surpreendente, que é a fragilização de um governo dar e ensejar o surgimento de radicalismos, como, por exemplo, o pedido de retorno do regime militar. Eu gostaria de perguntar aos senhores qual a avaliação que os senhores fazem desse tipo de posicionamento. O fenômeno que a gente viu acontecer na Europa, um recrudescimento de setores ultraconservadores e o risco que isso embute para a sociedade brasileira, cada vez mais pessoas assumindo abertamente essa tese e de maneira extremamente agressiva essa tese. Essa é uma coisa. A segunda coisa, eu gostaria de saber como vocês interpretam a desproporção entre o que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu no resto do país. Se me permite, eu começo a responder. Eu e o Miguel, acho que nós vamos querer... E por último, só para concluir, eu fiz essa pergunta ao ministro Rosseto, eu gostaria que a explicação fosse mais clara, se o senhor puder ajudá-lo. Como é que o governo consegue sair dessa sem o mea culpa do Partido dos Trabalhadores, que comanda esse governo e que está profundamente sendo afetado pelo escândalo do Petrobras? Eu diria a você, em primeiro lugar, que posições extremistas, autoritárias, existem independentemente de qualquer situação que possa ser imputada a qualquer governo. Não considero que o nosso governo esteja fragilizado. Quem foi eleito por quase 55 milhões de votos há três meses e tem um claro compromisso com a democracia, não passa por nenhuma fragilização. Saber conviver com manifestações e com opiniões contrárias é próprio de qualquer governo democrático. E, portanto, não considero que em manifestações exista nenhuma fragilização do governo. O que existe, ao contrário, é a demonstração de que as nossas instituições absorvem opiniões contrárias. E um governo que marcha na defesa dessas instituições e da democracia não tem nenhuma fragilização por isso. Lamentavelmente, o nascimento de posturas autoritárias não se verifica só no Brasil, se verifica no mundo. Basta nós olharmos o que acontece em todo o mundo em relação à intolerância, ao discurso de ódio, ao discurso de ataque a instituições democráticas. Felizmente, é uma minoria de brasileiros que defende esse tipo de postura. Nós passamos tempos muito difíceis, algumas décadas atrás, com a ditadura militar. E eu lhe garanto que a maior parte dos brasileiros, mesmo que divirjam do governo, têm um claro compromisso com a democracia e não gostariam de, em momento algum, incentivar, apoiar ou aplaudir iniciativas golpistas ou iniciativas daqueles que querem voltar para trás e não encontrar um caminho democrático para o futuro. Nós, presidente Dilma, lideramos um projeto, diz o momento, para o país, que ao longo dos últimos 12 anos governou e bem o Brasil. O Brasil cresceu, a vida do povo brasileiro melhorou, de todos os brasileiros e brasileiras. Durante esses 12 anos, nós convivemos com períodos e momentos de melhor avaliação e momentos que não tivemos melhores avaliações e avaliações mais positivas. Faz parte do ato de governar conviver com situações como essa. Nós somos capazes de compreender essa percepção da sociedade e fomos capazes, ao longo desses 12 anos, de sustentar medidas necessárias para preservar para o nosso país sempre uma rota de crescimento, de geração de emprego e renda, a construção de grandes programas que fizeram do nosso país um país com mais igualdade e com mais justiça. Nós estamos seguros da agenda que estamos desenvolvendo. Ela é importante para o nosso país. Nós temos que arrumar as nossas contas. Todas as iniciativas são direcionadas e orientadas claramente pela presidenta Dilma Rousseff, orientadas para a preservação dos grandes programas que trazem qualidade de vida ao nosso povo e emprego e renda ao povo brasileiro. Exemplo disso é a preservação da política de salário mínimo e tantos outros. Nós estamos muito seguros que já no segundo semestre deste ano a economia reage e nós conseguiremos viver e conviver num outro ambiente. Por isso tão importantes essas medidas. O Brasil tem problemas, tem problemas importantes. Nós já convivemos em outros anos com problemas dessa natureza e fomos capazes sempre de enfrentarmos, solucionarmos e preservarmos uma rota positiva de crescimento para o nosso país. E nada a situação do país se assemelha a país como a Grécia, com brutais déficits fiscais e desemprego, a Espanha com enormes desempregos para a juventude e para todos e outros países do mundo inteiro. A nossa situação é sólida, nós temos um ambiente econômico sólido, nós temos reservas importantes, nós temos uma relação de dívida líquida com PIB baixa na casa dos 33, 34%. Nós temos uma dívida bruta estável em torno de 60%. Nós temos condições de inflação sob controle, desemprego baixo e renda preservada. E é nesse ambiente que nós estamos produzindo os nossos ajustes e queremos que eles rapidamente tenham efeito, efeito positivo na sociedade brasileira. Em relação aos temas levantados já tratados pelo ministro Zé Eduardo, é evidente que a sociedade brasileira, a consciência democrática, rejeita todo e qualquer manifestação autoritária, golpista, antidemocrática. Nós estamos comemorando hoje 30 anos de democracia brasileira. Nós estamos convivendo com o maior ciclo democrático do nosso país. Nossas gerações lutaram contra a ditadura militar, a presidenta Dilma Rousseff entregou a sua vida, como tantos da sua geração, para combatermos a ditadura militar e termos a oportunidade de vivermos um ambiente democrático, o único que garante manifestação de opinião e liberdade de organização. Todos nós temos o dever de preservarmos, acalentarmos, assegurarmos e qualificarmos esta jovem democracia brasileira, que tem sido capaz de oferecer espaço para encontrarmos alternativas tão positivas para o povo brasileiro. Portanto, não tenho nenhuma dúvida da ampla rejeição a essas manifestações autoritárias, fascistas, reacionárias, que infelizmente ainda convivem na sociedade brasileira. Em relação aos partidos, todos eles, o PT e todos eles, seguramente têm manifestado suas opiniões, todos nós temos acompanhado e prestam contas à sociedade brasileira. Só uma observação, afinal, do ponto de vista, para repisar o que o ministro Miguel Rosseto falou, e eu acho que é muito importante termos claro. No último período do governo, ou durante ao longo do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, exatamente para que a crise não chegasse, a crise internacional não chegasse a trabalhadores, não chegasse a empresários, não chegasse a classe média, nós adotamos toda uma política econômica de subsídios, de desoneração de impostos, de subvenções. Esse foi o caminho percorrido. Porém, este caminho se exauriu. E agora, naturalmente, nós precisamos fazer os ajustes necessários para que o Brasil continue a se desenvolver, para que o Brasil continue a crescer, para que nós tenhamos condições de combater a exclusão social, para que o Brasil seja cada vez mais um país exemplo do ponto de vista do desenvolvimento econômico e desenvolvimento social de todos os brasileiros e brasileiras. É claro que, seja por que razão for, seja por que discordam no plano das ideias, seja por que tem a política do quanto pior, melhor, que eu acho que a pior das políticas, alguns resolvem, muitas vezes, querer que esse caminho não seja feito. Há quem acha que com crise política e com crise econômica o país melhora. Nós somos radicalmente contra isso. Os brasileiros não querem crise econômica nem crise política. Os brasileiros querem viver bem, querem continuar com uma qualidade de vida boa, querem que o país cresça, querem continuar tendo orgulho de ser brasileiros. E, portanto, que o governo está aberto ao diálogo pleno, total, para ouvir e para agir. Ouvir o que se pondera e agir na perspectiva de continuar construindo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, aquilo que é necessário para que o país continue a sua rota. O senhor responde aqui. Veja, e... Desculpe, esse é um tema que o PT e a sua direção devem responder. Vamos responder. O que nós estamos aqui falando pelo governo, claro. Quero apenas frisar a amplitude, a amplitude das situações que estão sob investigação hoje. Acho injusto que, sem o exercício do contaditório e da ampla defesa, pessoas sejam julgadas pela opinião pública. Os que praticaram atos delituosos serão julgados pelo poder judiciário e devem ser submetidos ao rigor da lei. Rigor que nós queremos que seja aplicada até atendendo ao clamor da sociedade. Depois de se defenderem, depois de direito ao contaditório, depois do término das investigações, que são indispensáveis e investigações às quais nós apoiamos. Portanto, não vamos prejudicar. Vamos olhar todo o espectro de forças políticas que está submetido a uma investigação. Forças aliadas e forças oposicionistas. Ou seja, infelizmente, essa situação atinge várias forças políticas e, portanto, é injusto atribuir-se ao partido A, B, C ou D a necessidade de fazer um mea culpa. Primeiro, antes que se terminem as investigações. E segundo, porque se culpados existirem em todas as forças políticas, que todas façam em conjunto sua autocrítica. Ministros, boa noite. Simone Iglesias, do Globo. Para o senhor primeiro, ministro Cardoso, nas manifestações de junho de 2013, a presidente fez um pronunciamento falando num pacote anticorrupção. São medidas que a gente está vendo, que o governo vem trabalhando, mas elas são complexas, como o senhor mesmo disse. Essa falta de paciência, essas manifestações que aconteceram nesses últimos dias, não mostram que as pessoas querem medidas mais rápidas. O governo tem medidas mais concretas para tomar neste momento. E para o ministro Rosseto, o senhor enfatizou muito as manifestações do dia 13 na sua fala. Eu queria saber se, dos protestos deste domingo, o governo faz uma avaliação, além do fato de parecerem apenas eleitores do adversário da presidente Dilma nas últimas eleições. Obrigada. Eu acho importante, e a tua pergunta é muito oportuna, para que nós esclareçamos uma realidade. Eu diria a você que a situação da Lava Jato, ela decorre claramente de uma postura governamental imediata de assegurar investigações autônomas, de garantir que certos mecanismos que foram criados ao longo dos últimos anos possam colocar sob a luz do sol à corrupção. No passado brasileiro, a corrupção não era colocada sob a luz do sol. Órgãos não eram independentes para investigar. Órgãos que até constitucionalmente tinham independência investigatória, eram titularizados por pessoas nomeadas pelo governo que não tinham nenhuma independência para agir. Engavetavam, não davam andamento a investigações. E, claro, se um fato não é investigado, a corrupção não aparece sob a luz do sol e as pessoas, muitas vezes, podem ter a falsa visão de que nada errado acontecia. Quando um governo tem posturas claras na perspectiva de garantir investigações, de não interferir em políticas de investigação, em nomear pessoas que ajam com independência, inclusive para investigar aliados ou opositores, esse governo cumpre o seu papel, se expõe a um risco das pessoas, ao verem a corrupção sob a luz do sol, acharem que aquilo só acontecia naquele momento. Mas é um preço que se paga pelo combate à corrupção. Quem combate à corrupção de frente não pode temer que as coisas sejam colocadas sob a luz do sol. E é, portanto, nesta perspectiva que o governo, desde o seu início, e isso foi frisado pela Presidente da República em 2013, assumiu uma postura decisiva para que tudo fosse apurado, investigado e colocado sob a luz do sol. O que nos resta agora é sempre dar passos para frente. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa legislação. Nós precisamos combater a corrupção e não só combatê-la, mas garantir que pessoas que pratiquem esses atos não saiam impunes, como infelizmente no Brasil acontece. Portanto, mecanismos de combate à corrupção e de combate à impunidade devem existir. Devemos dotar a nossa legislação de mecanismos mais eficazes, mais rápidos, que garantam efetivamente o ataque à corrupção e à impunidade. É nesta linha que essas medidas vêm agora. Mas a adoção dessas medidas agora não quer dizer que, desde o seu início, o governo Dilma Rousseff, como também o governo do presidente Lula, não tenham aparelhado o Estado brasileiro das condições para que tudo isso viesse à luz do sol no dia de hoje. Sim, Simão, nós, eu penso que sim, majoritariamente as manifestações de hoje participaram eleitores que não votaram na presidenta Dilma. Isso é um dado. Quando nós excluímos aquilo que todos nós acompanhamos, porque é deplorável, volta da ditadura militar, fim do Supremo Tribunal Federal, golpe já, impeachment já. Quando nós separamos isso com uma parcela pensão minoritária e que deve ser combatida politicamente por todos os democratas desse país, mesmo aqueles que não votaram na presidenta Dilma e que têm compromisso com a democracia, o que me parece, e o ministro José Eduardo já fez referência, quer dizer, aquilo que aparece com muita força é o combate à corrupção. Este governo combate à corrupção. Este governo, desde sempre, combate à corrupção. E a presidenta Dilma e toda a sua equipe desenvolvem todas as iniciativas cabíveis ao executivo de um país. Existem medidas que não são de competência do executivo. O executivo afasta, pune, demite, tem precauções em relação a quem vai assumir funções públicas, corrige erros. Isto faz o executivo. Quem investiga, quem pune, quem julga, são as polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Todo este processo hoje, ou grande parte do processo Lava Jato, está sob liderança hoje do ministro Teori e do Supremo Tribunal Federal. E nós temos absoluta confiança na qualidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é muito importante que a sociedade acompanhe todo esse processo. E que fique claro que o executivo não só combate a corrupção desde sempre, isso é uma posição absolutamente clara, determinada da presidente Dilma Rousseff, como o governo toma iniciativas que são de sua competência, como aquelas anunciadas pelo ministro José Eduardo. É disso que se trata. E, portanto, nós respondemos com mais trabalho, com mais dedicação no combate à corrupção. E respondemos ao conjunto das expectativas da sociedade brasileira com mais trabalho e mais dedicação. O que essa sociedade quer é isto. É um país crescendo, é o seu emprego, seu salário, seus direitos assegurados. Isso é isso que nós estamos fazendo. E vamos continuar fazendo com cada vez mais determinação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, ministro. Enquanto os senhores estão aqui falando sobre as medidas da presidente, um novo panelaço acontece no Brasil. Queria ver como é que os senhores avaliam esse quadro de resistência e das manifestações. Em segundo, os senhores têm comentado aqui bastante em relação à questão da corrupção, da Lava Jato. Mas eu andei hoje nas passeatas aqui em Brasília e vi também muita irritação com as medidas econômicas da presidente com relação aos preços, ao tarifácio, energia e, sobretudo, com a dificuldade da presidente e do seu governo de reconhecer medidas erradas econômicas na avaliação das pessoas. Aqui em Brasília, faixas diziam a culpa é das estrelas, uma ironia. A presidente que tem falado muito em culpa da crise internacional e, por outro lado, o governo, a equipe econômica enfrenta muita dificuldade em aprovar as medidas de ajuste fiscal, o senhor falou aqui em breve, mas o próprio PT, partido da presidente, tem trazido dificuldades nos bastidores. Como é que abrir esse diálogo com o PT e com outros partidos da base para aprovar essas medidas que são necessárias para o crescimento? Quando nos dividimos aqui, eu falo da primeira parte, ministro Miguel Rosseto, falo da segunda. Em relação ao panelaço que estava ocorrendo ou está ocorrendo ainda em alguns lugares, é importante ter claro que isso é uma manifestação democrática. As pessoas têm direito de fazer isso. Ou seja, não é porque essa manifestação é contra ou é crítica ao governo Dilma Rousseff que nós não vamos respeitá-la. Como também nós temos que respeitar todas as manifestações que sejam feitas de apoio ao governo Dilma Rousseff. Democracia é isto. Eu acho que muitas vezes, talvez ainda fruto de uma cultura construída no período da ditadura, nós nos espantamos com situações democráticas. Que se respeitem as pessoas que batem panelas, que se respeitem as pessoas que aplaudem o governo, que se respeitem aqueles que divergem. Nós temos que dialogar com todos. Nosso governo é para 200 milhões de brasileiros. Nosso diálogo se coloca para quem nos aplaude e para quem nos critica. Isso é democracia. E nós temos um governo profundamente democrático. Que, repito, dialoga, que defende que a intolerância não faz parte da democracia e que está aberto a ouvir as vozes daqueles que protestam e os aplausos daqueles que aplaudem. Nós, eu fiz referência, nós encerramos 2014 com altíssimas taxas de desemprego, mas, infelizmente, com um crescimento abaixo do esperado. O governo, nos últimos anos, se utilizou de todos os seus instrumentos de política econômica para sustentar um padrão de crescimento econômico e, essencialmente, preservar o emprego e a renda dos trabalhadores dos setores mais pobres. E preservar todos os programas de investimento. O fato é que a conjuntura internacional e mesmo a conjuntura nacional, nós não encontramos nessas conjunturas condições favoráveis ao crescimento econômico. Do ponto de vista internacional, vocês acompanham, a sociedade brasileira acompanha, todos aqueles que enxergam que, infelizmente, não há um padrão de recuperação econômica no mundo. Ao contrário, nós temos uma crise persistente, nós temos queda no valor das commodities, o que é importante para o nosso país e, portanto, nós temos dificuldades. Fiz referência aqui, sim, nós participamos da economia mundial cada vez mais, nós crescemos, somos a sétima economia e fazemos parte dessa economia mundial. Infelizmente, este desempenho também nos afeta, esse má desempenho, mau desempenho afeta a economia brasileira. E, por outro lado, segue de uma forma persistente uma das maiores secas do nosso país, uma seca histórica e que impacta a produção de alimentos, o custo da produção de alimentos e que impacta, sobre a maneira, o custo da geração de energia elétrica. Todos vocês sabem que a maior parte da geração de energia elétrica no nosso país tem uma matriz basicamente hídrica. Nós migramos essa matriz para um sistema térmico e, evidentemente, isto que garante que nós tenhamos, não tenhamos crise e nem teremos crise de oferta de energia elétrica. Nós temos aumento do custo. Nós seguramos com as nossas receitas, durante vários anos, este impacto. Há um limite. Nós chegamos a limites. O que nós estamos buscando fazer, de uma forma mais adequada possível, mais equilibrada possível, é uma recomposição de receitas e gastos e adequação de gastos, de tal forma que nós possamos entrar em 2014 com contas adequadas, contas equilibradas. A maior parte deste ajuste que estamos fazendo tem como base a redução dos gastos, especialmente os gastos do custeio da máquina pública, preservando todos os grandes programas sociais que nós temos. É evidente que nós estamos fazendo isso de uma forma equilibrada, de uma forma adequada, de tal forma a minimizar os impactos sociais e na economia brasileira. O que nós estamos convencidos é que o resultado desses ajustes será extremamente benéfico, positivo, para o conjunto da sociedade, porque irá rapidamente permitir uma recuperação de um ambiente econômico positivo para o nosso país. Estamos, sim, num permanente diálogo com as centrais sindicais, com as representações empresariais, com as representações sociais, com o Congresso Nacional, que também é responsável por esta agenda, por essas medidas, de tal forma que nós possamos, num ambiente de diálogo, equilibrarmos essas contas e colocarmos no país, rapidamente, na rota que todos nós queremos. Crescimento econômico, emprego e renda para o povo brasileiro. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima.